Música Pai, eu sei que disseram pra você que ser pai é ser forte o tempo todo. Mas olha de novo, coragem não é sobre nunca errar. Porque recomeçar também é ser corajoso. Tem pai que é metade colo, metade fortaleza, tem um pé na autoridade e o outro na gentileza. Dessa mistura de opostos surge uma inspiração que dá coragem de ser imperfeito. Nasce um pai em transformação. Sabe pai, pensando bem você tinha razão. Ser pai é sim ter coragem. Mas a coragem que vem do coração. Nesse dia dos pais, celebre quem te encoraja através do amor. Avon. Feliz dia dos pais. Música 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 Música